Música Doce feito meio difuso Quente como uma fogueira Faz a gente ficar mudo Chora como cachoeira Deixa a vida sem limite Livre como um beija-flor Nunca falta o apetite E sentir o teu amor Doce feito meio difuso Quente como uma fogueira Faz a gente ficar mudo Chora como cachoeira Deixa a vida sem limite Livre como um beija-flor Nunca falta o apetite De sentir o teu amor Você é doce, você é ouro Você navega bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você mergulha bem no fundo do tesouro Quando penera, fico feito lavarela Corro no céu feito estrela de verão Ai como você me deixa doido Amor fogoso dentro do meu coração Você é doce, você é ouro Você navega bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você mergulha bem no fundo do tesouro Doce feito meio difuso Quente como uma fogueira Faz a gente ficar mudo Chora como cachoeira Deixa a vida sem limite Livre como um beija-flor Nunca falta o apetite De sentir o teu amor Você é doce, você é ouro Você navega bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você mergulha bem no fundo do tesouro Quando penera, fico feito lavarela Corro no céu feito estrela de verão Ai como você me deixa doido Amor fogoso dentro do meu coração Você é doce, você é ouro Você navega bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você mergulha bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você navega bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você mergulha bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro Você navega bem no fundo do tesouro Você é doce, você é ouro A CIDADE NO BRASIL